Fala aí pessoal, beleza? Escutimos mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês Mano, essa vez estamos no Zula, cara, vídeo novo de Zula Essa vez estamos naquele mapinha do navio, cara Aquele mapinha ferido E dessa vez estamos na nossa M468 aí Mais 3, vamos testar aqui Vamos ver se ela tá mais potente aí, vamos ver Se ela tá mais de boa E vamos que vamos, pegamos um primeiro ali, já erralfamos Mais um aqui, o cara correu, não sei cadê ele Passou mais um pra cá que eu vi Cadê o safado Tem mais um pra cá, tem outro pra cá, opa, vi outro ali já Tem um aqui, pegamos Tem mais um safado aqui, ó Nossa, errei tudo, velho Errei tudo que tinha pra errar E vamos que vamos, galera, com o Zulinha, cara Ficando com o Zula, jogo gratuito da Xcode É só você baixar o jogo e jogar com nós agora Eu tô jogando bastante Zula Tô montando uma linezinha pra gente brincar e jogar uns Um modo competitivo, jogar uns CF aí Então vamos ver o que dá aí nessa line que eu vou montar agora Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim Com uma outra line, cara, espero que dê bom E um dos caras que tá na line Que eu acho que vocês conhecem é o Tango aí O Tango tá na nossa line agora Então vamos ver o que vai dar Nessa line aí, zinha OP, velho Eu vou gravar Eu acho que essa semana ainda eu posto um vídeo de um CF nosso Ou um modo competitivo aí Da gente jogando junto A gente tá jogando bem da hora Uma gameplayzinha bacana Então dá pra gente brincar e fazer uma raivazinha aí Dos caras que jogam profissionalmente, mano Então vamos aqui, vamos, clã Só pegamos vários aqui Eu acho que amanhã eu já gravo um vídeo aí Melhorando nossa M468 pra mais quatro O cara caiu na minha frente aqui E esse lugar aqui, galera Pra quem joga o mapa do navio, velho Esse lugar aqui é um dos melhores pra você ficar, tá ligado? Você faz um frag bacana aqui Pelo menos eu faço um frag bacana aqui Porque eu dou uma olhada por aqui Tá com uma HEzinha ali O problema é quando o cara, ó Pegamos mais um aqui O problema é quando o cara cai aqui de cima, tá ligado? Ó, como aconteceu agora Acabei de falar, velho O problema é quando o cara vem por cima E cai ali no buraco e cai nas suas costas, velho Mas eu gosto bastante daquele lugar Nossa senhora 2 HE no meu pé E eu falo em cima, mano Vamos lá, vamos aqui, vamos Ó, agora nossa M4zinha tá azul, né, mano Azulzinha aí por causa do mais três, mano Mais um aqui, ó Tô dando muito HS, mano Tô dando um troco no HS, hein Eu mudei a mira também Eu tava usando aquela mira de cruzinha Cara, agora eu coloquei o pontinho de novo Que eu acho bem melhor pra dar HS Que pontinho, velho Pontinhozinho é óbvio pra dar HS, ó Mais um aqui Mais outro aqui Já somos açougueiro Ah O cara pulou minhas costas Tão em primeiro, galera Tão em primeiro já Tô com o flash da sala aí E vamos manter esse foco aí no game, hein Mirando aqui Aquela HEzinha ali no pé do cara Não pegou aí ninguém Fatiou, passou, ó Pegamos um ali Velho, eu tô Ah, o cara do meu lado Não, o cara roubou O cara me salvou, eu acho Eu ia morrer Velho, e aqui no Zula Eu tô tentando Eu não sei se isso é certo Que eu faço, tá ligado De atirar E dar o spray pra baixo, mano Tipo, ó Eu mido na cabeça do cara E arrasto na mira pra baixo Tipo no CSGO, tá ligado Eu acho Eu mato bastante assim Mas eu não sei se Se é pra fazer isso Se o spray do Zula É diferente do CSGO Não tô pegando A manha disso ainda, velho Tô tentando descobrir Mais ou menos como que funciona O spray do Zula aqui Mas eu faço esse spray Tipo, arrastando a mira pra baixo E funciona Funciona Muitas vezes funciona Às vezes não funciona Mas vamos que vamos Já tamo aí com Já tamo aí com o fragzinho bacana Já, mano 25 de frag pra nós Pegamos mais um aqui Nossa, mentira Que não morre, velho Tinha nadinha no pé do cara, hein Se não tiver morrido Morreu agora, hein Tamo com a nossa pistolinha Com o silenciador também Tira, velho Nossa Quase o cara não morre, mano Nossa senhora, velho Vamo lá, clã Vamo lá, clã Batiu o passo Cara, essa é essa Uh A animação dessa faquinha É muito da hora, né, velho Essa faquinha Que eu tô aqui Faquinha no caçador Eu acho o nome dela Ó Pegamos um aqui já Nossa, o cara me salvou Obrigado, brote Tem ninguém por aqui Da falta da linha Ai, quase que eu matava Vou tomar Tome primeiro, hein Tome primeiro de novo O cara tinha passado Tome primeiro de novo, hein Fateou, passou Fateou, passou Opa, grana Ai Ah, do lado, velho Tomando o tiro da linha De onde eu fico, mano Nossa senhora Eu acho que tem cara aqui, velho Não gosto de ir por aqui, não Aqui é muito, sei lá Muito tenso O cara tomou uma rajadinha Que entrou Velho Se eu não tiver enganado, velho O mais 4 Ele aumenta o dano, né, mano Aumenta o dano O mais 4, velho Então Quando a gente aumentar Nosso M4 O mais 4 Vai ficar muito mais da hora, velho A rajada vai ser muito mais violeta, mano Ficar naquele campizinho maroto aqui O cara passou Deu pra atirar Nem que ele tava piscando Cadê o cara? Ah O cara vem nas costas, clã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bateou, passou Tem um cara ali Ó, lá em cima Lá caiu Caiu morto, hein Nossa, uma rajada violenta, hein Caiu morto ali Pulou e caiu morto Ó, esse lugar que eu gosto de ficar, velho O ruim é quando o cara cai na... Ai, caminhei bastante O cara roubou O ruim é quando o cara cai nas suas costas aqui, tá ligado? Por esse buraco que tem nas suas costas aqui Nossa Errei tudo Nossa, não morreu, velho Agora aquele cara tá com um de vida, no máximo Apenas durou pra matar ele lá, ó Ah, ainda matei Ainda matei na HE, mano Açougueiro pra nós Ah, tomou na cabeça e não morreu WTF Vai, vai, vai O cara tomou um tiro na cabeça e não morreu, mano Ah, já era violenta ali no Brody Ai, o cara rushou, mano O cara rushou, hein 25 de frag pra nós Clã agora Agora é 25, mano 25 de frag pra nós Vamos tentar fazer uns 40, 30 de frag aí O cara parado aqui Não sei porquê Bateou, passou Vamos dar aquela miradinha aqui Ó, tem um safado ali Pegamos Pegamos dois Tem mais uma cabecinha ali, ó Ó, tem um cara aqui Vamos dar aquela avançada aqui Botar uma pressãozinha aqui nos niggas Ainda parece ninguém que eu não assisto, mano Tá O cara off ali Ah, o tiro da mira é muito azar, velho É muito azar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Morre, capeta Peguei um Pernadinha Mestre das Assists Mestre das Assists Já, hein, mano Só duas assistências, mano Cadê os caras, mano? Cadê esses niggas, mano? Ih, faleci, hein Falta seis minutos pra acabar 157 kills pra nós Tamo ganhando aí bem Bem à frente Comecei aquela hora Que você só morre agora, mano Hora de só falecer Não aparece ninguém no pixel Ficando mirado meia hora Não aparece ninguém, mano E se ele tira a mira O cara aparece, né Pegamos um Pegamos dois Trinta de frag pra nós já Nossa senhora Ah, voltou, velho Achei que não ia voltar, mano Achei que não ia voltar, mano Trinta e dois de frag pra nós já Ganhadinha ali Tequei Tequei alguém Ah, fica do cara Pega de chutes aqui Assistência de novo Ah, o cara caiu de novo, mano Trinta e três, galera Vamos lá Mano, acho que não vai conseguir Fazer 40 kills não, hein, velho Tá morrendo demais, velho Vamos lá Fatio passou Tem que ficar ali já Dois Olha Ih, dois HS Bolado, mano Andar no pé do cara ali, ó Nossa Senhora Erei tudo Erei tudo Peguei um ali já Falta nove kills só, hein Nove killzinhos Oito killzinhos agora só Ah, não Cabe de não matar ninguém, velho Já mori, mano Trinta e seis de frag Trinta e seis Vou matar, vou matar, vou matar mais Quatro, falta quatro kills Dá pra matar Fazer 40 frag Tem que matar quatro, hein Peguei um um já Ah, faltou um Ah, faltou um agora E é Nove Trinta e sete E o cara passou de mim ainda, velho Maldito, velho Ah, tá bom, velho Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Que era o vídeo de Zula aí Se gostou, já sabe Deixe seu like Fortalece muito aquele seu like Testando aí M4 Mais três aí É nóis Tamo junto Espero ter gostado Valeu, clã É nóis Ó, morri menos que os caras ainda Morri menos que o cara lá, velho Morri em 20 O cara morreu em 22 É nóis, tamo junto Valeu Fui